Bom dia! Depois de trabalhar na faculdade, ele abriu um negócio, Jacob Reis, Felipe se estava em cima da riqueza de Reis. Só ele decidiu se botar ao seu lugar de trabalho, mas Reis pegou um fora da frente. Depois de começar uma briga, que resultou na explosão e matou Reis, seu filho e Alice. Aí também se foi pegando a explosão. Interpreta a explosão como um incidente e em seguida começa o relacionamento com a esposa de Reis, Marcia, Marcia. Ele se casou com a Marcia e notou Alice. A mensagem de Marcia morre, mas ele pode exportar ele pela sanidade. Ele começa a desesperar com os negativos de um radiativo que usou para controlar os cópios em indivíduos específicos. Quando o Doshimana vem entre os cimentos, ele começa a derrubar o código fantástico. Ele derruba o código invisível, coisa que é uma folha de visão e máxima usando a administração do diretor. Eu caio em uma janela, mas eu posso desesperar na mão da Alice. É, eu me soube nas vozes com o que é explicado, é um índice da vida, e o WC tem o nome do santuário, por várias meses. Ele dizia que isso permite o mundo esquecer só após a liquidação. Eu só me conto ele no amor, eu lutar para lutar contra o quarteto. Também coloco dois jovens na coisa um contra o outro, muito triplo. E aí, eu dos X-Men originais, me lutar contra o quarteto. Eu estou novamente com o pensador, pensando na Alice, eu vou ler algo frequente, luta contra o da coisa, então eu te mando novamente. Eu não me lembro que ele me mata, então eu vou lutar contra o quadro do pai. Eu gostaria de ser reunido pelo Dodo do Destino. Eu namoro novamente. Eu ligo com o X-Men originado através do Derminico. Cuidado pela mente. Depois ele vai ter uma batalha de Hulk e Namor, usando o Hulk. Depois ele vai em função de ficar rodando contra o Capitão Marvel. E aí se juntar com o pensador, quando ele vai fazer o menino em visão com o pensador. Uma Norge, uma Nostroge vai fazer o Dodo do Taro. É, depois ele vai ter uma cidade de física difícil, né? É, eu me lembro, tu vi? Então é, galera. É. Bom, tem muitas coisas para eu falar sobre, né? Calo do Carbo. Vamos falar sobre as habilidades, né? Ele tem intelecto em nível genial, biológico especialista, atrizão talentoso. Manipulação de habilidade. Um, tu eu vi, ajuda a psíquica. Antes ele tinha mais de uma forma de auto-replicação. E onde como é? Agora. Resumindo de lá, vai ser o negócio do Rick, do Rick e do Hulk. Em Bodeu Fantástico. Vai ser do Bodeu Fantástico World's Clues Warriors. E até o filme do Cordeiro Fantástico. Vai ser incendido no 2005. É, como acabei sendo valíssima, você vai ganhar ele e a arte, né? Você vai ganhar esse seu pai. Claro, vai ser um jogo do Cordeiro Fantástico. É, ele... É, em 2009, tá? Time, revisa Time. Estou como usuário de mais de 100 da Marvel. Também estranho, né? Eu acho que vou botar lá o Fantoche, né? É o filme que eu não conhecia, ó. Eu conheci agora, vou fazer um review. Não, não, deixa o like, tá? Ah, daí ficou uma segunda baseada, mas não muitos, tá? Então é isso. Tchau. 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 Tchau.